Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem que não tem mais jeito Nossas idas e vidas alteram o gosto do beijo De bom pra perfeito Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado, eu deixo outras bocas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado, eu deixo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem que não tem mais jeito Nossas idas e vidas alteram o gosto do beijo Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Use e abuso Use e abuso ao cloutinho Essa eu gosto Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Eu queria amar um pouco menos você O meu coração Só vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos Quem parava de sofrer Quem parava de sofrer Joga, joga E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Chega aqui o repertório mais gostoso do Brasil Eu queria amar um pouco menos você Meu coração, sua pãe vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos Quem parava de sofrer, quem parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando A música mais linda que eu já escutei na minha vida Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer herói Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a vila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo? Vambora, chego aqui! Pensa na preguiça de sair E se arrumar em terra Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oito Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em doce E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Quer ficar solteiro Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Rádio de Postos T.A. E essa é na Estrada do Feijão E esse é o Assínima Curta um pouco Eu perdi você Que sufoco Foi enlouquecer Tanta maição Que ficou pra trás Olha Não dá mais Pra me ver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei Te jurei meu amor Pra que Se agora não tenho você Onde andas no seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me vem sofrer Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo Encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade de mim, vem sofrer Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem querer de novo Encontrar você Por tão pouco Eu perdi você Que sufocou Foi enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Olha, não dá mais Pra me ver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora não tenho você Onde andas no seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade de mim, vem sofrer Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo Encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade de mim, vem sofrer Tantas lembranças do ar Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo Encontrar você Tantas lembranças do ar 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 Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver tudo o que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô vivendo todo de embriagar Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói Ai, 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 como dói Dói, dói, dói Dói, dói Se eu tô vivendo todo de embriagar Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é dessa maluca Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói Bora Eu não tô legal Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Só dói quando eu respiro Mas continuo viva e não volto pra ela Já que eu tô falando nela Notei que ontem ela apostou que vai sair A mesma que ontem implorou voltar pra mim Tomou ou não na cara e quer me atingir Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Substituindo o erro por um erro novo Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Haja maquiagem pra disfarçar esse choro Clínica, meu dente Meu passado, o Fernando Beijo, meu irmão Tamo junto, vamos lá Já que eu tô falando nela Notei que ontem ela apostou que vai sair Pra mesma que ontem implorou voltar pra mim Tomou ou não na cara e quer me atingir Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Substituindo o erro por um erro novo Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Haja maquiagem pra disfarçar esse choro Haja maquiagem pra disfarçar esse choro Resolvi sair pra tomar um, esfriar a cabeça Parei, pensei, já sei você tá nessa mesa E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado e sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Nesse caso alguém me usa aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou cidados Tira a maquinha E esse é o repertório mais gostoso do Brasil Bora, seu lado, bora E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado e sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Nesse caso alguém me usa aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Nesse caso alguém me usa aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Nesse caso alguém me usa aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Nesse caso alguém me usa aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou cidadãos Tiago aqui Tiago aqui Tiago aqui Tiago aqui Você tá saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você custando o auge nos seus trinta e poucos anos E ela te esperando a corda Tá fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Ninguém tá achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? Tô lembrando tudo que eu perdi A sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vem em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é cara É hora de parar com a presa é parda Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vem em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é cara Ela é cara Porém ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Não aproveita que ela nem sonha com você É hora de parar com a presepada Resfeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vem em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presepada Resfeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vem em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Ela é rara Oh, oh, oh Eu não sei se vale a pena A cidade se deu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil É sempre a primeira namorada É sempre a primeira namorada Esse amor É sempre a primeira namorada 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 Nossa história aconteceu no tempo errado, eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender, descender Vai ser sempre a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender, descender Fica aqui comigo essa noite por favor, vai não amor, vai não amor Tô com a saudade de sentir você roubando o governador, eu tô Se você quiser eu peço um japa pra nós dois, ou faço um beijão com arroz Não importa o que vai ter na mesa, se o amor é sobremesa Voltei pra gelar, com nenhum pra acalmar, mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado, do que cantor sertanejo É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, me deixou assim tão dependente de você É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, a cada dia mais aumenta o meu querer Eu não vou negar que sou louco, se você quiser eu peço um japa pra nós dois, ou faço um beijão com arroz Não importa o que vai ter na mesa, se o amor é sobremesa Voltei pra gelar, com nenhum pra acalmar, mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado, do que cantor sertanejo É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, me deixou assim tão dependente de você É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, a cada dia mais aumenta o meu querer É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, me deixou assim tão dependente de você É o amor, que meio como tiro certo e aceitou A culpa é do teu beijo que me viciou, a cada dia mais aumenta o meu querer Eu não vou negar que sou louco Sextão é dia de abraçar, comer água sem parar, segunda-feira é data longe Chegou a alternativa certa, essa é a mais completa, é o pai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade, até hoje o filho chora e mãe não vê Me solta, a gente veio pra causar, eu tô pior que hoje Fala, bateu na mente, é pra quem aguentar Alô, Jane knew8 Jana, joga, 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 joga lá embaixo e vem pra cima E essa daqui vai pra galera da loja, vem Tiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil Sextão é dia de abraçar, comer água sem parar Segunda-feira é data longe Chegou a alternativa certa, essa é a mais completa Vai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade Até hoje, filho, chora e mãe não vê Me solta, a gente veio pra causar Eu tô pior que hoje, pá, bateu na mente É pra quem aguentar Joga, segura, joga e baixa e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, a loja Desceu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura, joga e baixa e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, a loja Desceu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja, a loja A loja, a loja A mais completa do Brasil Ela casou mesmo? Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Lembra em três segundos parado Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela A aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois altos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Lembra em três segundos parado Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela A aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois altos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou Ela se casou Depois que a gente separou Igual ao dela Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado E duas caixas de cerveja 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 Oh, Raquino Oh, Raquino Com o cara se acendendo E o fígado fudido Oh, Raquino Oh, Raquino Pega a galera no balde Na cabeça, arrebenta Vamos lá Vamos lá Situação deplorável Eu não quero mais, não dá mais, eu tô vivendo meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber, ouvir os modões, que decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o pão de na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o pão de na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino Com o pão de na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Com o coração sem grande e o fígado fudido Mais um som pra conta, meu coração já toma E a porra do meu sofrimento, venho atornar Os ambulantes já estão, e meus olhos estão Eu vou precisar de algo, pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado é quem escuta aqui, e não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase, do chapado de cachaça, já correi meu cem Privilegiado é quem escuta aqui, e não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase, do chapado de cachaça, já correi meu cem Fica em sanguíero e tô sanguíero Fica em sanguíero e tô sanguíero Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no carro e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou, ó Nem quando andei Se avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei Nem quando andei Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Já faz tempo, ó Chegou Chegou O áudio Nem quando andei Se avião Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei Se avião pela primeira vez Nem quando andei E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta Nem quando andei Se avião Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Tchavaquina Tchavaquina O repertório mais gostoso do Brasil Tchavaquina O repertório mais gostoso do Brasil Tchavaquina 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 Eu não sou mais Eu não sou mais a companhia Para estar Do seu lado Ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Tchavaquina 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 Comprigação Não É o parceiro Delfino Veículos Esse é o melhor do Brasil Vamo lá! Tchavaquina 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 Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Bloquear não quer dizer superar Apagar as nossas fotos não quer dizer que me apagou Da sua ovelha Da boca pra fora me esquecendo Do coração pra dentro o sol daí Sou top 1 das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Você não me esqueceu Você não me esqueceu Caidada e sentindo Tá me acompanhando Tá me acompanhando Você não me esqueceu Caidada e sentindo Tá me acompanhando 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 Eu te encontrar Eu te encontrar nesse quarto Anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama Desconfiado É viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora Até na hora Do beijo Te encontrar nesse quarto Te encontrar nesse quarto Anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama Desconfiado É viver com o olho apagado E o outro aceso Até na hora do beijo Ei, ei, tu Ei, ei, tu Oi, Deus, sou eu de novo Magolei ela de novo Ontem quando eu disse que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou, eu não sei já Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei Rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ontem quando eu disse que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou Ela me largou Eu não sei Rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei Rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Se ela voltar Ela me largou Eu não sei Rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Se ela voltar Calma Tô sabendo Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que vocês não brigam Parabéns Cê achou O amor da sua vida Se não fosse mentira Se eu não te conhecesse Também Quer dizer Que de um beijo pro outro Seu lado louco Agora tá zinho Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo Com raiva Ou com a rasgada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de força Se não fosse mentira Se eu não te conhecesse Também Quer dizer Que de um beijo pro outro Seu lado louco Agora tá zinho Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo Com raiva Ou com a rasgada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de força Você gosta de força Você gosta de beijo Com raiva Ou com a rasgada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de força Me faça Desequilibra E quem fica por baixo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto